Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar falando sobre uma pedra, uma pedra da sorte, que é o olho de boi. Pedra da sorte e realização. O olho de boi é uma pedra do poder e da realização. Ele afasta os medos e pesadelos, combate energias e influências negativas e aumenta nossa força e poder para vencer desafios. Essa pedra também atrai boa sorte nos jogos e nos negócios, desperta nosso poder de negociação, fortalece nossa autoconfiança e aumenta nossa capacidade de liderança e decisão. Energias e significado do olho de boi. O olho de boi é uma pedra de sorte e de proteção. A pedra olho de boi combina a energia protetora do preto com a força de ação dos tons avermelhados. A pedra olho de boi é excelente para o fortalecimento do raciocínio, da inspiração, da atividade mental, da coragem e das conquistas. É uma pedra ligada à sobrevivência e ajuda a utilizar o nosso poder de sobrevivência em tempos difíceis ou conturbados, afastando o medo e os pesadelos. Ela aumenta a capacidade de liderança e auxilia no sucesso profissional e nos negócios. Em termos espirituais, o olho de boi reforça nossas conexões com o plano astral. Efeitos terapêuticos da pedra olho de boi. No corpo físico, ela é excelente no auxílio contra doenças respiratórias. O olho de boi tem uma excelente capacidade de eliminar traumas e bloqueios. Esta pedra é benéfica nos processos de mudança quando decidimos mudar de hábito ou rotina. Diminui as indecisões e nos dá a flexibilidade para se adaptar a novas situações e lugares. Limpeza e energização do olho de boi. Para limpar todas as suas energias, lave-a em água corrente com sal marinho por cerca de 3 a 5 minutos. Para recarregar sua força, deixe-a sob o sol por 2 horas. Deixe-a também sob a luz da lua por cerca de 4 horas para equilibrar suas forças espirituais. Se for possível, lave seu olho de boi na água do mar. Isso irá potencializar as suas energias espirituais e terapêuticas. Como usar a pedra ou o olho de boi? Para proteção energética, purificar a alma, elevar sua espiritualidade e aumentar seu brilho pessoal. Use uma joia de olho de boi no seu dia a dia. Para melhorar a energia do ambiente, atrair energias espirituais e transmitir paz para o local. Escolha uma pedra de olho de boi de bom tamanho e deixe em sua sala. Se deseja usar seus efeitos terapêuticos, aproxime-o do local que deseja tratar por 30 minutos a 1 hora e visualize uma luz azul esverdeada cobrindo a região. Usos típicos da pedra olho de boi. Ela serve para afastar pesadelos, combater energias negativas, atrair boa sorte, fortalecimento mental e físico e fortalecer a autoconfiança. Obrigado. 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 Obrigado.